Para a gente não perder nem um minutinho Da nossa capacitação Eu já quero dar as boas-vindas A todos, desejar A todos nós Um bom curso agora pela manhã Agradecer O Flávio E O Daniel que falaram hoje Salvo Melhor juízo Então desejar a todos nós Uma boa manhã, um bom curso Agradecer também que o Thomas Está por aí, a Fundação Exult Pela nossa parceria Acho que o nosso último Encontro foi muito produtivo Acho que vocês devem ter recebido As avaliações, mas Para dar um feedback aqui ao vivo A gente recebeu várias mensagens Dos gestores agradecendo Enfim, todo mundo gostou muito Acho que é isso, Flávio Eu vou te passar Porque eu não quero perder Nem um minutinho Do que você tem para ensinar Para a gente hoje E de novo agradecer A sua disponibilidade E a sua participação Com a gente aqui nessa parceria Obrigada Legal, bom dia a todos Obrigado, Fernanda Não, foi uma satisfação muito grande A primeira aula Acho que foi bem legal Foi uma aula mais pesada De conceitos básicos Hoje nós estamos trazendo O tema que é Sequência da primeira aula Que é Regulação de contratos Nessa primeira parte da manhã Eu vou falar Sobre regulação Basicamente sobre Regulação econômica Deixa eu projetar aqui A minha tela Todos conseguem ver? Eu preparei a nossa sessão Em três tópicos A primeira parte Deve levar por volta De uns 30 minutos E eu farei uma breve revisão Sobre monopólios naturais Vamos lembrar que nosso tema Aqui hoje é Regulação da infraestrutura Eu vou Falar um pouquinho Da necessidade De se regular De onde vem O monopólio natural E por que ele deve ser regulado Então essa primeira parte Da aula É um pouquinho mais pesada Nós vamos ver um pouco De microeconomia Não espero Passar a vocês Oi, meu amor Desculpa, Flávio Gente, eu queria só fazer Um lembrete Da gente fechar O áudio Porque senão A gente tem interrupção Aqui na nossa aula E deixar as perguntas Para o final também Flávio Acho que pode ser mais interessante Para você conseguir desenvolver Então se todos puderem Por favor Manter os áudios fechados Obrigada É, legal Acho que talvez Eu possa passar Por toda A cada sessão A gente faz um intervalo Para perguntas Então o que eu comentava É que nessa primeira parte Nós vamos falar um pouquinho Sobre necessidade de regulação O que são monopólios naturais E por que regulá-los Basicamente Os setores de infraestrutura Muitos deles São monopólios naturais Nós já vamos ver O que é um monopólio natural É uma parte mais pesada Da aula Porque eu tenho que introduzir Um pouquinho de conceitos De microeconomia Para que vocês entendam O que é um monopólio natural Agora não tenho a pretensão De lhes passar um curso De microeconomia Em 30 minutos A ideia não é essa A ideia é que vocês Absorvam os conceitos principais E depois possam Cada um Desenvolver aí Com a profundidade Que desejar Na segunda parte Da aula Eu vou falar Sobre aspectos gerais Da regulação Qual é a estrutura De um regulador Quais são as características Fundamentais De onde vem a regulação E finalmente A parte 3 Que me parece A mais interessante Aqui Eu vou falar Um pouquinho Sobre modelos De regulação econômica Basicamente Dos modelos Que são Chamados de Cost Plus O modelo por custo Dos serviços E o modelo De Price Cap Que tem sido Mais utilizado Atualmente Por agências Reguladoras No Brasil Vou falar também Um pouco de Regulação contratual Que talvez seja O caso mais Interessante Para vocês É aquele Aquele tipo De regulação Que a gente vai usar Para regular Contratos Decorrentes De licitações Públicas Então Podemos passar Para a primeira Parte da aula Vou aproveitar Que está cedo E vou Jogar A vocês Uma série De conceitos Aqui de microeconomia Não se assustem Bom Eu tenho que começar Falando por O que a gente Conhece como Mão invisível Adam Smith Foi um Filósofo Escocês Conhecido como Um dos pensadores Do capitalismo E ele trouxe Intuitivamente A ideia Da mão invisível Mão invisível Seria um Mecanismo Que atua No mercado Atua na economia De um país De um produto Trazendo o equilíbrio Para esse mercado Então Por essa teoria Os problemas Os desafios Econômicos Fundamentais Seriam resolvidos Naturalmente Pela interação Entre os agentes E que problemas São esses São problemas Que a gente Olha na microeconomia Quando a gente Fala de teoria Da firma Ou teoria De produção Quanto as empresas Vão produzir A que preço Essas empresas Vão vender Os seus bens E produtos E quanto O mercado Ou os clientes Estão dispostos A pagar E quanto eles Demandam De determinado produto Essas questões Segundo Adam Smith Seriam resolvidas Naturalmente Pela interação Entre os agentes Bom, a gente vai ver Que nada mais Ele estava falando Nada mais Do que um equilíbrio De mercado Em mercados Competitivos Em que A intuição Por trás Dessa Mão Ela basicamente É o seguinte Começando lá Do canto Superior Esquerdo Quando em um Determinado mercado De um bem Ou produto Qualquer que seja Quando existe Excesso de oferta Ou seja Quando existem Muitas empresas Produzindo O mesmo bem E colocando Esse bem No mercado Disponível Para aquisição Se existe Excesso Dessa oferta O que acontece É que se formam Estoques Essas empresas Não conseguem vender Tanto quanto Gostariam E se estabelece Entre elas A competição Então Aquela empresa Que vende O seu bem É aquela Que consegue Baixar O seu preço Então A competição Entre as empresas Se dá Por meio Do preço Como existem Estoques E disponibilidade Do produto Esse preço Cai Por essa Concorrência Quando o preço Cai Aumenta A demanda Por bem Os clientes São sensíveis A preços Então O mecanismo De excesso De oferta É esse Estabelece-se Uma competição Por conta De estoques Estabelece-se Uma competição Entre os Produtores Só vai Sobreviver O produtor Que Baixar O seu preço E quando Cai o preço Aumenta A demanda Pelo produto E aí o mercado Entra Em equilíbrio O lado Da demanda É parecido Se houver Excesso De demanda Quer dizer Muitos clientes Muitos consumidores Querem o mesmo Produto Então Formam-se Filas Quer dizer Muita gente Procurando E poucos Bens Disponíveis O que quer dizer Que as pessoas Tornam-se Mais propensas A pagar Preços Altos Por aqueles Bens Quando o preço Está alto Eu tenho Mais interesse Das empresas Produtoras Em aumentar A oferta E novamente O mercado Entra em equilíbrio Então a mão A mão invisível De Adam Smith Nada mais é Do que esse equilíbrio Que nós estamos vendo Na tela Se houver excesso De oferta Cai o preço Aumenta a demanda Se houver Excesso De demanda Sobe o preço E aumenta A oferta Isso é que Traz equilíbrio Para o mercado Em competição Percebam que Aqui nós temos Uma premissa Fundamental Que é Existe competição Entre as empresas Produtoras Tá certo Então a medida Que Nesse exemplo Aqui de baixo Se sobe O preço Eu aumento A oferta Quer dizer Que não existem Barreiras A entrada Se tem Um preço Alto Alguém Alguma empresa Decidirá Aumentar A oferta Desses produtos Então este aqui É um típico Equilíbrio De mercados Competitivos Nessa primeira parte Eu vou falar um pouco De mercados competitivos Para a gente entender Qual é o problema Do monopólio natural Então agora Traduzindo Essa Esses conceitos Em coisas mais Matemáticas E gráficas Vou falar um pouquinho Da demanda A demanda É a quantidade De um determinado Bem ou serviço Que os consumidores Desejam adquirir Num determinado Período Então não é O consumo em si Mas é a Pretensão É o desejo De consumir Um bem É Para modelar A demanda Matematicamente Nós utilizamos Uma teoria Que se chama Valor utilidade Basicamente Ela diz Um princípio Que para nós É natural Que consumir Produz Bem-estar Nós somos Seres consumidores Basicamente Nós consumimos Água Produtos Comida Mas consumimos Também Produtos Às vezes Supérfluos Consumimos Cultura Quer dizer O consumo Nos traz Satisfação Por outro lado Pagar o preço Pelo bem Não nos traz Satisfação Então de forma Geral A demanda Ela é Decrescente Se eu traçar Um gráfico Em que eu vou Olhar Quantidade Demandada Por preço Eu tenho Que Quanto menor Maior o preço Maior a quantidade Demandada Então Basicamente É isso que está Dizendo essa equação Feiosa Aqui É que Quando o preço Varia Para baixo A quantidade Varia Para cima Algumas características Que determinam A demanda Primeiro A necessidade E o bem-estar Gerado por esse bem Quanto maior A necessidade Quanto maior O bem-estar Gerado Maior A minha demanda O segundo Que já vimos O preço Do bem Quanto mais caro Menor a demanda Outros fatores Esses dois São os principais Aqui Para a gente Modelar A nossa demanda Existem outros São eles A riqueza Ou a renda E crédito Então se eu tenho Mais dinheiro Se eu tenho Crédito disponível A minha demanda Tende a ser maior Quando a gente Olha um mercado Específico A disponibilidade De bens Substitutos Então se eu não Posso consumir Um determinado Refrigerante Porque ele está Caro Mas eu tenho Um substituto Imediato Mais barato Então a demanda Pelo primeiro bem Ela tende a cair Quer dizer Eu tenho o produto Que eu substituo Substituo o primeiro Outras influências Diversas Como propaganda E hábitos Da população Expectativas Sobre o futuro Então são algumas Características Aqui que determinam Como é que a minha Demanda Por um determinado Bem É influenciada Em termos matemáticos Eu não vou passar Aqui em detalhes Pelas equações Mas em termos Matemáticos Nós simplificamos Essa relação Entre preço E quantidade Por uma equação Linear Então Basicamente A gente diz Que a relação Entre quantidade E preço A quantidade Demandada Vai ser uma função Do preço P Então É aquela relação Quanto menor O preço Maior a quantidade Que eu vou demandar Bom Aquela foi a demanda Por bens Agora vamos ver A oferta Por bens A oferta É a quantidade De bens Que os vendedores Disponibilizam Ao mercado Para Aquisição Dos seus Clientes Novamente Não representa A venda efetiva Mas sim A intenção De Proporcionar Bens Ao mercado Para mapear A oferta A gente parte De uma hipótese De que Os agentes São racionais Então os vendedores Eles tentam Maximizar Seu lucro Vendedores Ou produtores Eles tentam Maximizar Seu lucro Nessa tentativa De maximização De lucro Nós temos A seguinte Relação Entre quantidade Ofertada E preço Quanto maior O preço De um determinado Bem Maior A quantidade Ofertada Ao mercado Ora isso é intuitivo Também Tá certo Se um bem É Mais caro Ele tem o potencial De gerar Maiores lucros Para a empresa Que os produzir E portanto Esse mercado Atrai mais Produtores Novamente Nós vamos Mapear É A relação Entre quantidade Ofertada E preço Por uma relação Linear Em que a Quantidade Ofertada Agora ela é Positiva Em relação Ao preço Então quanto Quanto maior O preço Maior A quantidade Ofertada Pelas Empresas No mercado Muito bem Eu disse tudo isso Para nós Entendermos Um gráfico De equilíbrio Entre oferta E demanda Em mercados Nada mais é Do que As duas curvas Que nós Acabamos de mapear A curva Azul Mais claro Representa A nossa Oferta De produtos E lembrando O slide Anterior Quanto maior O preço Maior A quantidade Ofertada Por outro lado A demanda É a curva A reta Mais escura Quanto maior O preço Menor A quantidade Demandada Bom O equilíbrio De mercado É o ponto O equilíbrio De mercado Se dá no ponto De interseção Entre essas duas curvas Então nesse ponto Eu tenho Um determinado Preço PE E uma determinada Quantidade PE Que equilibram Tanto a oferta Quanto a demanda Então pronto Então no mercado De competição Perfeita Nós temos Um equilíbrio De mercado Dado pela Pela interseção Entre as curvas De oferta E de demanda Vejam que O mecanismo De equilíbrio Deste mercado É o preço Vamos ver Como é que ele se comporta Se eu tiver Um Em pontos De desequilíbrio Imagine por um momento Em que A oferta De produtos Tenha caído Por exemplo Por uma condição De mercado Uma empresa Que produzia Um determinado Bem Fechou E por alguma razão A quantidade De ofertada Desse bem Cai De Q Para Q Zero Bom Isso significa Que eu tenho Menos produtos No mercado Do que o necessário Do que o ponto De equilíbrio Então eu saí O meu equilíbrio Saiu Olhando agora A curva de demanda O meu equilíbrio Saiu do ponto De equilíbrio E foi para um ponto Em que os clientes Existem mais clientes Querendo o produto Do que produtos Disponíveis Naturalmente O que acontece É que Esses clientes Que querem Muito o produto Acabam pagando Estão dispostos A pagar Um preço Maior Do que aquele De mercado Ora Mas O que que acontece Com a oferta Quando Sobe o preço Aumenta também O interesse Por fornecer O produto Então vejam Que Quando caiu A demanda Desculpa Quando caiu A oferta De bens Reduziu A quantidade De bens No mercado Subiu O preço E quando Sobe O preço O que que acontece Existe Interesse Dos produtores Em produzir Mais do que Mais produtos Do que existem No mercado Então Naturalmente Existe um ciclo Aqui que se dá Nesta direção Cai a quantidade De produtos Com menos Produtos Os clientes Tendem a pagar Mais por esse Bem Quando os clientes Têm Quando os clientes Desejam pagar Mais Ou pagam Mais Por um Determinado Bem Sobe O interesse Pela oferta Desse produto Então De tal forma Que eu fecho O ciclo Com o aumento Da oferta E o equilíbrio Voltando Aqui Minha seta Não ficou Brilhante Mas voltando Aqui Para o ponto De equilíbrio O raciocínio Similar Pode ser Feito Quando eu Tenho Um excesso De produtos No mercado Quando a Minha Quantidade De produtos Sobe De Q Para Q Zero Eu tenho Mais produtos Do que clientes O que significa Que eles Podem Escolher De qual Vendedor Ou produtor Vão comprar E só Sobrevive Aquele Produtor Que baixar O preço Então Quando Baixa O preço Existe Menos Interesse De oferta E novamente Menos Interesse De oferta Significa Reduzir Quantidade De produtos Na praça E então O meu equilíbrio Volta Para o ponto Original Pronto Basicamente Esse é o Mecanismo De equilíbrio De mercado Nós estamos Olhando aqui Lembrando que A gente está Primeiro entendendo Um pouco Como é que funciona Um mercado Competitivo Que é um mercado Em que eu tenho Eu não tenho Barreiras A entradas De novas Empresas Então Eu abrir Uma loja E começar A vender Esse produto É uma coisa Muito simples Se eu detectar Que existe Um lucro Potencial Eu faço Isso Em pouco Tempo Então Então Esse é um mercado Competitivo Bom Eu tenho Que falar Um pouquinho Sobre Três custos Importantes Para a gente Entender O monopólio Natural São Respectivamente Custo Total Custo Marginal E custo Médio Em qualquer Indústria Em qualquer Prestação De serviços Ou produção Normalmente A gente divide Os custos De produção Em dois Custos fixos E custos variáveis Custos fixos São aqueles Que não variam Em função Das unidades Produzidas Então Se eu produzir Uma unidade Duas Ou cem unidades Esse custo Fixo Não muda Um exemplo Simples De custo Fixo É o prédio Da indústria Supondo Que eu produzo Algum bem Material Então O prédio Onde eu instalo As máquinas O aluguel Desse prédio O preço De compra Desse prédio É um custo Fixo Eu posso usar Esse prédio Para produzir Quantas unidades Forem Que ele Não se alterará O custo variável É aquele Normalmente associado Ao consumo Para a produção Então por exemplo A energia elétrica É um custo variável Se eu não ligar Nenhuma máquina Meu custo variável Em energia elétrica Será zero Eu não gastarei Nenhum centavo Em energia elétrica Se eu produzir Uma unidade Gastarei pouca Energia elétrica Se eu Produzir Um milhão De unidades Gastarei Muita energia elétrica Então Ela é diretamente Proporcional Ao número De unidades Que eu produzo São os custos fixos E custos variáveis O custo marginal É um conceito Que não é tão simples De entender Mas é um conceito Chave aqui Na microeconomia É o custo De se produzir Mais uma unidade Do produto Então é o custo De se produzir A próxima unidade Então supondo Que eu tenha já Produzido 100 unidades Quanto me custará Produzir mais uma Tá É O custo marginal Normalmente tem É Essa Característica Que eu estou mostrando Aqui no gráfico Na medida que eu aumento A quantidade produzida Aqui no eixo x A gente está vendo Quantidade produzida Na medida em que eu aumento A quantidade produzida Ele tende a cair Até um ponto de mínimo Né Depois ele começa A subir Então É um exemplo Se eu tenho uma máquina Comprei uma máquina E produzo um determinado bem Na hora que eu chegar Na capacidade máxima Aqui da máquina E tentar produzir mais O meu custo Provavelmente Começa a subir Eu começo a ter problemas Na máquina Eu começo a ter Problemas com a mão de obra E outras coisas Então meu custo Começa a subir E não é mais Economicamente Racional Eu produzir mais unidades Porque meu custo Está subindo Então Vamos lembrar Que o custo marginal É o custo de produzir Mais uma unidade Vejam que ele não é O custo médio O custo médio É o custo total Dividido pelo número De unidades produzidas Vamos ver um exemplo Numérico Que talvez facilite Essa intuição Eu trouxe aqui na tabelinha Um número de unidades Produzidas De 0 a 8 Custos fixos Custos variáveis Custo total Então Supondo que eu tenha Um custo fixo De 5 reais Por exemplo É o aluguel do prédio Eu posso não Produzir nada Que eu vou ter que pagar O aluguel do prédio Mas se eu não produzir Nenhuma unidade Eu não vou ter O custo variável O meu custo total É o custo fixo Mais o variável Se eu produzir Uma unidade Eu vou ter O meu mesmo Custo fixo De 5 Mas agora Eu já vou ter Um custo variável De 3 Então meu custo total Será 8 Meu custo médio É 8 Porque eu tenho 8 reais Dividido por uma unidade E meu custo marginal Também será 8 Produzir nenhuma unidade Desculpem Aqui tem um erro Na minha Tabela Esse custo marginal É 3 Olha lá Meu custo total Para produzir Para não produzir nada Era de 5 E ao produzir Uma unidade Meu custo passou Para 8 Então meu custo marginal É de 3 Se eu produzir Duas unidades O meu custo total Subiu para 9 Então antes Eu tinha um custo total De 8 E agora foi para 9 Vejam que Em custo total De 9 O meu custo médio Por uma unidade É de 4,5 9 dividido por 2 Então custo médio 4,5 Agora o meu custo marginal É de 1 Antes eu gastava 8 E agora eu gasto 9 Então esse é o custo De produzir Uma unidade a mais Vejam a característica Aqui Que é aquela Do gráfico Que eu mencionei O custo marginal Ele vai caindo Até determinado ponto Ele chega a 0,5 E a partir deste ponto Ele começa a subir Então ele tem Aquele formato Que eu mostrei No gráfico anterior Bom, uma empresa Ela maximiza Seus lucros Igualando a receita marginal Ao custo marginal Receita marginal É o conceito Parecido com o custo marginal É a receita Que eu tenho Em vender Mais uma unidade Então se eu vendi 100 unidades Vender mais uma unidade A 12 reais Então minha receita marginal Será esses 12 reais E por que que A maximização do lucro Se dá nesse ponto Em que a receita marginal É igual ao custo marginal Imagine o seguinte Se eu Produzir um bem A 12 reais E vender Se eu produzir um bem A 10 reais E vendê-lo A 12 reais Faz sentido? Faz, né? Minha receita marginal É de 12 E meu custo marginal É de 10 Eu lucro 2 Com essa venda Se eu produzir esse bem A 10 E vender a 11 reais Minha receita marginal É de 11 E meu custo É de 10 Ainda faz sentido Porque eu ganho 1 real Se eu Produzir esse bem A 10 reais E vender a 10,1 reais Ainda faz sentido? Faz sentido Eu ganhei Um pouquinho Mesmo que pouco Mas eu ainda ganhei Faz sentido Bom O momento em que Eu produzir por 10 E vender por 10 Esse é o ponto Em que eu me torno Indiferente à produção Essa venda Não me trouxe lucro nenhum Então O ponto de equilíbrio O ponto que as empresas Buscam Para maximizar seu lucro É Quando a receita marginal Se iguala Aos custos marginais Bom Com isso A gente consegue Delimitar O que seria O equilíbrio De mercado E o que eu vou Na concorrência perfeita Na concorrência perfeita Eu tenho um número Suficiente de empresas Para que Para que o preço Seja dado Tá Se uma determinada Empresa Atua nesse mercado Então Ela A decisão Ótima dela Ocorre Quando Ela iguala O custo marginal A receita marginal Nesse mercado De concorrência perfeita A minha receita Marginal É o preço do bem Supondo que o preço Seja 12 Então Se eu entrar Nesse mercado Eu vou vender O preço Os bens A 12 reais E então A minha decisão De produção De quantidade Se dá Neste ponto Em que Custo marginal É igual a receita marginal Para fechar Então a análise De concorrência Perfeita Juntando tudo Que nós vimos Nós temos o seguinte O primeiro gráfico Da esquerda É o gráfico De receita De equilíbrio De mercado Oferta Versus demanda Lembrando que Esse equilíbrio Se dá Por preço No ponto Em que as duas curvas Se juntam E este preço PE É que vai definir A escolha De produção Das empresas E elas vão Escolher Produzir aqui Este é um mercado Em que o lucro Das empresas Tendem a zero A dinâmica Que se estabelece Com a oferta E a demanda Me permite Um número suficiente De empresas Entrarem neste mercado E sempre que houver Chance de lucro Como o custo De entrada É muito baixo Nesse mercado Um número Suficiente De empresas Entram Até que esse lucro Tenda a zero O lucro das empresas Tendendo a zero É a maximização Do bem-estar Da sociedade Significa que Esse modelo Permite a produção Do maior número De bens Que serão vendidos Ao menor preço Possível Então a conclusão Dessa análise São simples As conclusões Sob concorrência Perfeita Naturalmente Ocorre a maximação Do número de unidades Produzidas Ao menor preço Possível De novo Por quê? Porque a entrada Neste mercado De novas empresas É muito fácil Então se há lucro Por parte de uma Determinada empresa Outra empresa Está disposta A entrar nesse mercado Ofertar o mesmo bem Por preços menores Ou seja Ou seja Quem sai ganhando É o cliente Os lucros Dessa forma Tendem a zero Então ele Maximiza o que a gente Chama de Excedente do consumidor É o bem-estar Do consumidor No monopólio No monopólio Não existe A entrada De novas empresas A entrada De novas empresas É muito mais difícil Do que a concorrência Perfeita Então todo esse Mecanismo Que nós vimos Agora De equilíbrio De mercado Aumento E diminuição De preços Aumento E diminuição De quantidades Não ocorre Naturalmente Então A decisão Do produtor É ofertar Menos unidades Do que A demanda Por que? Porque se vocês se lembram Quando eu oferto Menos unidades O preço sobe Ora Então eu tenho Um efeito Que é Eu como monopolista Oferto menos unidades O preço sobe E eu produzo menos Eu gasto menos Com a produção E ganho mais Com a venda Do produto Eu não vou falar Aqui em detalhes Sobre o monopólio Eu só queria Fazer esse contraste Entre O que é A Concorrência Perfeita E o que é Um monopólio Um mercado Monopolista Indo para a parte Que mais nos interessa Aqui Que é O monopólio natural Existe uma diferença Importante Entre o que a gente Fala Ou Ao que nós Nos referimos Um monopólio E um monopólio Natural Não são a mesma coisa Tá O monopólio É uma estrutura De mercado Em que Uma empresa Responde Por toda Por toda a oferta De produtos Então você tem Apenas um Agente econômico Produzindo E oferecendo Um produto No mercado Esse é o monopólio É uma condição De concorrência Em um mercado O monopólio natural Não é a mesma coisa Tá O monopólio natural O que é O monopólio natural Está por apenas Um agente Então vejam que No monopólio Pode ser uma condição Meramente de mercado Eu tenho uma empresa Que domina o mercado E ela Passa A ser dominante Então Um exemplo típico É Internet Internet Você tem um monopólio Por escassez De oferta De 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 provedores O monopólio natural Não é Não é uma condição De mercado É uma condição De produção É mais eficiente Para a sociedade Que se produza Esse bem Por meio De uma única Empresa E a gente vai ver Por que Podem ocorrer Várias situações Que nos levem A um monopólio natural No caso da infraestrutura Que é o que nós estamos Analisando hoje Normalmente isso se dá Porque existem Custos fixos altos Tá Aqui no gráfico Da esquerda Eu trouxe O que que seria Essa situação Eu tenho custos fixos Muito relevantes Em relação Os custos variáveis Tá Olhando aqui De novo Quantidade Versus custos totais Então significa Que produzir Uma unidade Para produzir Uma unidade Eu teria que gastar Muito Em custos fixos E pouco Em custos variáveis À medida que eu aumento A quantidade Que eu produzo A importância Dos custos variáveis Cresce de forma Muito Muito pequena Cresce pouco O que significa Que A minha curva De custo Total Ela é Basicamente Decrescente Né Ora Então Vejam que Se eu tiver X empresas Produzindo Poucas unidades Todas Elas Terão Que ter O mesmo Custo Fixo Portanto Eu repliquei X vezes O custo Fixo E o custo Variável Para as Três É pequeno Ao passo Que se eu Tivesse Esta mesma Produção Por meio De uma Empresa Só Eu teria Este custo Fixo Eu teria Uma vez Só Intuitivamente O serviço De saneamento É muito Fácil De enxergar Isso Para prestar O serviço De saneamento Eu tenho Que enterrar A tubulação Pela cidade O custo De enterrar Essa tubulação É altíssimo Né Então Esse é o Custo Fixo Da prestação Agora Depois que Eu enterrei A tubulação É Produzir Água E entregar Água Na casa Das pessoas É Me leva A um custo Variável Que é pequeno Em relação Aquele Custo Fixo De enterrar A tubulação Ora E faria Sentido Eu Ter Duas Tubulações Na rua De duas Empresas Diferentes Não faz o Menor Sentido Porque Justamente O custo De enterrar A tubulação É muito Alto Então Se eu tiver Duas Tubulações Paralelas Significa Que a sociedade Vai ter Que pagar Duas Vezes Por aquela Infraestrutura Que é Caríssima Então O setor De saneamento É Bastante Típico De um Monopólio Natural Faz sentido Eu ter Somente Uma Empresa De tal Forma Que ela Tenha Condições De diluir Esse custo Fixo Na Quantidade Ofertada Então Faz sentido Eu ter Apenas Uma Empresa De saneamento Fornecendo Serviços Claro Que Aqui A gente Precisa Ponderar Um Pouco O que é Estamos pensando Num mercado Restrito Por exemplo Num dado Município Não significa Que a Mesma Empresa De saneamento Tenha que atuar Em todo O território Não é isso Dado um Território Dado uma Área É mais Eficiente Para a Sociedade Que se Produza Por meio De apenas Uma Empresa Esse é O monopólio Natural Percebam Que não tem Nada Não tem Nenhuma Relação Com condição De mercado Em que Uma Empresa Domina O mercado Não é isso Tem condição Tem relação Com a condição De produção É mais Eficiente Que aquele Serviço Seja produzido Por uma Empresa Bom Agora Juntando A primeira Parte Com a Segunda Mesmo Em indústrias Em que Existe O monopólio Natural É válida A regra Que a gente Viu lá Atrás De que A maximização Do lucro Se dá Quando A receita Marginal Se iguala Ao custo Marginal Olhando Olhando aqui No gráfico As curvas Azuis Se uma Determinada Empresa É um Monopólio Natural O que Que acontece A minha Curva De custo Marginal Ela é Decrescente Vamos lembrar Que a curva Natural De custos Marginais Ela era Com este Formato Ela tinha Um ponto Mínimo A curva De custo Marginal No monopólio Natural Ela é Decrescente É o que A gente Vê aqui No gráfico A curva Marginal De custo Marginal É decrescente Agora A regra Continua Válida O meu Monopolista Aqui Natural A decisão De produção Dele é Quando a curva De receita Marginal Cruza a curva De custos Marginais Então a minha Decisão Aqui Se não houver Qualquer outra Interferência É de produzir QM Se eu sou Esse monopolista Natural Agora vejam Que se eu Produzir QM A quantidade QM Eu terei Uma receita Média Que é dada Aqui pela minha Curva verde E terei um Custo médio Que é dado Por esta Outra curva Eu estarei Fazendo Lucro Equivalente A diferença Entre a receita E o custo Então assim Que eu vou Maximizar Meu lucro Se eu for Um monopolista Natural Essa área Aqui que eu estou Pintando Mal e Porcamente Nessa situação Nós temos Um típico Caso De ineficiência Porque Eu tenho Um só monopolista Eu tenho Só uma empresa Produzindo E ela Solta Ela vai Escolher Produzir Uma quantidade Que vai Lhe garantir Um belo De um lucro Então agora A gente Chegando Aqui na nossa Última Última Slide De microeconomia É A regulação Ela tem a função Exatamente De trazer O monopolista Deste ponto Em que ele Escolheria Naturalmente Porque é o ponto Que maximiza Os seus lucros Receita Marginal Igual Custo Marginal Para o ponto Em que a receita Total Se iguala O custo Total É este ponto Vejam Que a sociedade Sai ganhando Quando o regulador Faz isso No primeiro Momento Em que a decisão Da empresa Monopolista É produzir QM Eu tinha Uma quantidade Menor Do que a Ideal QR E eu tinha Um preço Maior Do que a Ideal PR O trabalho Do regulador É definir Preços Que levem Esta curva De equilíbrio Deste ponto Para este ponto Então basicamente É A nossa O resumo aqui Da matéria É Em mercados Competitivos Esse equilíbrio Se dá naturalmente De os custos Marginais Tem um ponto Mínimo Associado Ao fator De que Existe Uma condição De entrada Muito simples Se houver Escassez De produtos Novas empresas Entram O monopólio Natural Funciona um pouquinho Diferente É o caso Da infraestrutura Eu tenho Custos marginais Sempre decrescentes E custos De entrada Muito grandes Para uma empresa De saneamento Entrar em determinado Mercado O custo Dela é muito Grande Primeiro ponto Segundo ponto Mesmo no monopólio Natural Vale a regra De maximização De lucro Em que A empresa Tentará maximizar Seu lucro Igualando receita Marginal A custo Marginal Mas isso Não me leva Ao ponto Ótimo De equilíbrio Isso Me leva A uma quantidade Ofertada Menor do que É necessária A um preço Maior do que O possível Gerando um Lucro Para O Produtor A função Da regulação Da infraestrutura É trazer Este ponto De equilíbrio Aqui para baixo Isso nos leva A uma diferença Entre o que É defesa Da concorrência E o que É regulação A defesa Da concorrência É a atuação De órgãos Governamentais No incentivo A existência De várias Empresas Que de forma Natural Produzam o efeito Que a gente viu Na primeira parte Da aula Que é O equilíbrio De mercado Natural Em que eu entro No mercado E ofereço Uma quantidade De produtos Até que Naturalmente Preço E quantidades Se equilibrem Essa é a defesa Da concorrência Os preços E quantidades São resultados Da interação Das próprias Empresas Que atuam No mercado A regulação De monopólios Naturais Não Aqui Eu quero Que exista Apenas uma Empresa A sociedade Como um todo Deve incentivar Que exista Apenas uma Empresa Prestando Aqueles serviços Por outro lado Eu preciso Regular A forma Como esta Única Empresa Atua No mercado Para que A decisão Dela Não seja Maximizar O seu próprio Lucro E sim Fornecer A quantidade De bens Que a Sociedade Precisa Então A conclusão Da análise É que No monopólio Natural A sociedade Se beneficia Se houver Apenas Uma Empresa No entanto Sem Regulação Essa Única Empresa Maximiza O seu Próprio Lucro É uma Situação Que a gente Não quer E essa Maximização Do bem Estar Social Ocorre Quando a Receita Média É igualada Ao custo Médio Então Daí a gente Tira o Princípio De regulação Econômica Mais importante O desafio Do regulador É igualar A receita Total Aos custos Totais Bom Isso nos Dá o Gancho Para a Terceira Parte Da aula Em que Eu vou Falar Sobre Modelos De Regulação A gente Vai ver Que existem Diversos Modelos Que eu Vou Tentar Fazer Exatamente Isso O regulador Vai tentar Fazer Exatamente Isso Ele vai Tentar Igualar A receita Total Da empresa Monopolista Aos custos Totais Dessa Empresa Monopolista Esse Não é Uma Tarefa Simples A gente Vai Ver Que existem Várias Estratégias Para tentar Fazer Com que Isso Ocorra Mas No fundo O que a Gente Viu Agora É que Toda Análise Microeconômica Nos leva A esse Problema Fundamental Eu tenho Que maximizar O bem Estar Da sociedade Por meio De Controle De preços De forma Que a receita Total Dessa empresa Seja igual A seus Custos Totais Gente Chegamos A primeira Parte Demorei Um pouquinho Mais do que Eu Pretendia Mas De qualquer Jeito É uma Parte Muito Pesada Em gráficos E Conceitos Então Não tem Problema De novo Não pretendo Que vocês Se tornem Mestres Aqui Em análise Gráfica Da concorrência Eu queria Muito mais Lhes dar Essa base De microeconomia Para entender Primeiro O que é Um monopólio Natural E por que Que faz Sentido A infraestrutura Ser Tratada Aspectos Gerais Da Regulação Antes Disso Se houver Alguma Dúvida Nessa Primeira Parte Que quiserem Comentar Perguntar Fiquem à Vontade Igualmente Podemos Deixar Também Para o Final Fazer Um Apanhado De Todas As As Perguntas Bom Vou Passar Para a Segunda Parte Então Vou Falar Agora Sobre Aspectos Mais Gerais Da Regulação Passando Brevemente Sobre Conceitos Gerais De Regulação Delegação E Poderes E Estrutura De Um Regulador Só aproveitando Então a oportunidade Se falou Da necessidade De Regulação Em Monopólios Naturais Enfim Monopólios Mas Existe Também Grande Parte De Contratos De Infraestrutura Como Estágio Que Tem Uma Presença Forte De Regulação No Caso Nesses Contratos Que Não Existe Monopólio Natural Parque Rodoviária Rodovia Rodovia No Caso É Estádio O Viés Da Regulação Tende De Ser Diferente Entendeu É Veja Aqui O Conceito De Monopólio Natural Também Se Aplica Uma Rodovia Por Exemplo Você Pode Sim Ter Concorrência De Uma Determinada Rodovia Por Exemplo Com Outro Modal Digamos Você Tem Uma Linha De Trem Que Percorre Um Trajeto Similar E Portanto Seria Um Concorrência Não É Exatamente Esse O Conceito De Concorrência Entre Mercados Em Alguns Isso Vai Nos Trazer Problema Nessa Análise Mais Simplificada Mas O Conceito Que Eu Trouxe A A Se Se Aplica No Sentido Que Faz Sentido Eu Ter Apenas Uma Empresa Administrando Determinada Rodovia Do Que Ter Concorrência Nesse Mercado Então Eu Vou Falar Mais Um Pouquinho A Frente É O Que A Gente Faz Às Vezes Diferença Entre Concorrência Pelo Mercado E Concorrência No Mercado A Concorrência No Mercado É Quando Eu Tenho Diversos Agentes Oferecendo O Mesmo Serviço Mesmo Produto Então Por Exemplo É O Mercado Concorrencial É Eu Gosto De Refrigerantes Né Vocês Já Perceberam O Mercado De Refrigerantes É Um Mercado Concorrencial Eu Tenho Diversas Empresas Oferecendo O Mesmo Serviço Então A gente Chama Isso Concorrência No Mercado Eu Tenho Outro Tipo De Concorrência Que É Concorrência Pelo Mercado É Quando Eu Por Exemplo Faço Uma Licitação Para Administração E Manutenção De Uma Rodovia Então Eu Tenho Diversos Concorrentes É Lutando Por Pelo Contrato Por Exemplo Um Contrato De Concessão De 20 30 Anos Para Administrar E Manter A Rodovia Tenho Concorrência Uma Vez Vencida A Concorrência A Estrutura Que Se Estabelece Ali É De Um Monopólio Natural Em que Faz Sentido Atribuir A Apenas Uma Empresa A Vencedora Da Licitação A Administração E Manutenção Dessa Rodovia Porque Os Custos Marginais De Administrar Esta Rodovia São Decrescentes Então A Concessionária Ganhadora Terá Um Grande Custo Fixo Para Recapiar Ou Para Construir A Rodovia E Depois Os Custos Variáveis Serão Pequenos Comparados A Esses Grandes Então A Polinatural Se Ela é Válida Também Neste Nesta Situação De Estádio No caso Do estádio De estádio Eu entendo Que Também É Verdade Tá Certo Faz Mais Sentido Do ponto De vista De Mercado Eu Ter Apenas Uma Empresa Administrando Os Serviços Do Estádio Então Essa Estrutura Se Aproxima De Um Monopólio Natural E Vejam Que O Problema Se Mantém A Medida Que Eu Concedi A Apenas Uma Empresa Ou Administração E Manutenção Do Estádio Se Eu Não Controlar A O Comportamento Dessa Concessionária A Escolha Dela Será De Maximizar Seus Lucros E Portanto Oferecer Serviços Ou Não sei Se são Ingressos Ou Qualquer Que seja O serviço Que ela Vende Será Ela vai Oferecer A quantidade De serviços Em que Iguala O seu Custo Marginal A receita Marginal Então O problema Do monopólio Natural Também se Estabelece Eu tenho Apenas Uma Empresa Fornecendo Serviços De Administração Do Estádio E se Eu não Regular Este Comportamento A decisão Da concessionária Não maximiza O bem-estar Social Então Nosso Problema É Exatamente Igual A Mercados Em que O monopólio Natural É Muito Mais Característico É Lógico Que Quando a Gente Começa A aprofundar Um pouco Esse Tema Nós Temos Sim Mercados Em que A Concorrência Embora Eles Se Aproximem De Estruturas De Monopólios Naturais É A Concorrência Passa a ser Relevante Né Então É A A Interferência Do Estado Via Regulação Passa a ser Relativamente Menos Importante Né Um Exemplo Típico Disso É Tarifas De Portos Né Para Exportação E Importação De Containers Em Regiões Portuárias A Concessão Existem Inúmeras Concessões De Áreas Portuárias Né E Acabou Se Estabelecendo Nas Regiões De Portos Uma Competição Que Não É Irrelevante Para o Mercado Né Você Tem Chegando Um Navio Esse Navio Tem Opção De Atracar Em Várias Em Vários Pontos Do Porto Administrados Por Diferentes Concessionárias Então É um Típico Caso De Monopólio Natural Tem Investimentos Relevantes Para Construir A Região De Recebimento De Cargas No Entanto Um Número Suficiente De Empresas Acabaram Por Estabelecer Se Naquele Mesmo Porto De Tal Forma Que Embora A Antac Regule Os Preços Se Entrar Numa Administradora De Portos Ou De Área Retroportuária Você Vai Ver Que Existe Uma Tabela De Preços Da Antac No Entanto Na Prática A Concorrência Acabou Por Dominar O Mercado E Essas Empresas Que Competem Entre Si Essas Concessionárias Competem Entre Si E Praticam Preços Abaixo Daqueles Regulados Então Isso Que Você Falou É Verdade A 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 Leva A A A Condição Em Que É Se Sobrepõe A Atuação Do Regulador Não Sei Se Eu Respondi A Pergunta Era Isso Se O Viés É Diferente Em Alguns Casos Pode Ser Você não precisa de uma regulação forte entre aços Porque o mercado vai levar esse nível Pode, pode ser No caso do estádio não é tão simples, tá certo? Porque a menos que você tenha dois ou três Ou um número suficiente de estádios próximo a esse De forma a estabelecer uma competição Então aí o comportamento da concessionária do estádio Tenderá a uma concessionária atuando em mercado competitivo Se isso não for verdade Se ele for o único estádio da região Então aí o comportamento dele será de monopolista E aí a gente vai precisar atuar como regulador por parte do Estado Perfeito, respondido, obrigado Tem mais alguém aqui com a mão levantada? Samuel? Abaixou, pronto Não, desculpa É a respeito dessa questão ainda do monopólio natural Desculpa a ignorância da pergunta, Flávio Mas é porque é um pouco confuso mesmo Não sei se é só para mim Mas eu estou achando um pouquinho confuso de entender Essa questão do monopólio natural E eu não estou conseguindo enxergar como que essa questão do monopólio natural Se aplica, por exemplo, ao transporte coletivo Onde o custo variável é basicamente quase que o custo inteiro da tarifa Porque você tem um investimento em frota Mas você pode vender frota Então A maior parte do custo é combustível e funcionário Uma parte depende da frota Que também é razoavelmente variável E aí eu não consigo entender Por que ele se encaixa como monopólio natural Como monopólio natural Não, legal Você tem alguns casos que, de fato O monopólio Conceder um monopólio A única razão para eu conceder um monopólio Não é necessariamente A estrutura de monopólio natural Por vezes você tem questões operacionais também Que são relevantes No caso do saneamento é muito claro O monopólio natural se dá Porque eu tenho investimentos muito relevantes Na infraestrutura No caso do transporte urbano Tendo a achar que, de fato, a condição para se dar um monopólio Não é tanto investimentos fixos para prestação de serviços E sim muito mais uma condição operacional Faz sentido eu ter diversas operadoras Atuando na mesma linha Como é que o Estado, o Poder Público Se organiza para ter múltiplas concessionárias Atuando na mesma região Isso não parece ser operacionalmente viável Então, de fato, acho que você trouxe um exemplo interessante Em que a razão para se ter um monopólio Não é tanto Esse conceito que eu trouxe De custos fixos Muito relevantes em relação aos custos variáveis E sim uma condição mais operacional Tudo bem? Entendi Você pode ter essa condição por outros motivos Por outros motivos, isso Quer dizer, o monopólio natural Tipo o exemplo do Correio Os operadores vão atender só onde tem demanda E vão deixar áreas carentes Acho que seria por aí Isso, você trouxe um outro bom ponto Eu vou até falar um pouquinho sobre isso Quer dizer, o monopólio natural Está claro É quando eu tenho custos marginais sempre decrescentes Faz sentido eu atuar por meio de uma empresa Mas existem outras falhas de mercado Sabe, eu vou falar um pouquinho mais Essa que você trouxe É uma falha de mercado A gente tem regiões em que Prestar os serviços é superavitário Eu tenho lucro E tenho regiões em que Prestar esse mesmo serviço não é viável Bom, esse é um problema essencial do poder público Como é que eu resolvo esse problema? Posso resolver de duas formas A forma como a gente tem mais visto É por meio de bundles, que a gente chama Quer dizer, você une uma região superavitária Com uma região deficitária E concede as duas juntas Na forma de um pacote Veja que essa é uma forma de regulação É uma forma de intervenção do Estado Definindo uma estrutura de prestação de serviço Veja que não necessariamente eu vou, neste caso Recair sobre uma estrutura tradicional de regulação Não é bem uma questão de definir preços E sim uma questão de definir a estrutura Como os serviços serão prestados É uma forma de regulação sim E aí, pegando o seu gancho Lembrando que Para cada falha de mercado Nós teremos Eventualmente teremos uma solução distinta Eu estou trazendo hoje muito mais A regulação de preços Quando existe o monopólio natural Mas esse não é só Não é só o único problema de mercado Que o Estado tem E a gente vai ter soluções diferentes Eu dei um exemplo mais Anteriormente em que o monopólio De mercado é aquela Condição em que Eu tenho uma firma dominante Comprando todas as outras E dominando o mercado Como é que eu atuo Como é que o regulador atua Bom, esse regulador não é Aquele regulador tradicional de infraestrutura Esse regulador é o CAD Então a atuação do CAD Ela é diferente Ela, por exemplo, analisa Se essa empresa dominante Pode ou não comprar outra empresa Por quê? Porque ela No fundo ela não está O CAD não regula preços Ele regula A estrutura de concorrência Dos mercados Então Muito bom o seu exemplo E aproveito aqui Para fazer esse gancho Que a regulação Pode se dar de diversas formas Ok, obrigado Acho que deu para entender Mais ou menos o conceito Obrigado Bom, vamos então passar para a segunda parte Aqui de aspectos gerais da regulação Primeiro, é uma resposta para falhas de mercado Então, é exatamente o que a gente Comentava há pouco Vejam que aqui o termo é mais genérico Do que apenas monopólio natural De fato, a gente está falando de regulação De falhas de mercado E elas podem ser de diversas naturezas Eu vou falar um pouquinho No próximo slide É o poder de interferência do Estado No comportamento dos agentes econômicos Então, é o Estado colocando regras E parâmetros Para que os agentes econômicos Se comportem da forma Como a sociedade Deseja Maximizando o bem-estar social E não maximizando Os seus próprios Lucros Bom, e o que são essas falhas de mercado Que requerem regulação? Eu trouxe aqui cinco falhas de mercado Há outras, tá? Há outras Vou falar um pouquinho de cada uma Primeiro, bens públicos O que é essa falha de mercado? É quando existem bens Que estão disponíveis a todos Sem regras de exploração E aí Essa disponibilidade A sociedade Leva naturalmente A uma exploração de forma inadequada Alguns exemplos Aqui clássicos Árvores frutíferas Eu tenho uma história Que é Contada em Brasília Que é o seguinte Durante uma época Existiam muitas Árvores de manga Em Brasília E a história É que ninguém Nunca comeu Uma manga madura Porque Você está passando na rua E a hora que você vê Uma manga E ela está Meio verde Se você não pegar Alguém vai pegar Então as pessoas Naturalmente Se antecipam E a hora que a manga Está meio verde Ela pega e come a manga Então ninguém Nunca comeu Uma manga madura Vejam que esse é um mercado Desregulado O acesso Às mangas Irrestrito Leva a uma solução Que não é a ideal As pessoas Comem mangas verdes Porque se não for Verde Se você deixar ela Amadurecer Você tem pouca chance De pegá-la Alguém mais Vai lá e pega Um caso similar É a pesca O acesso À pesca É livre Então eu posso Pegar um barco E começar a pescar Bom, esse é um bem público Se não houver Uma regulamentação Sobre a pesca O que ocorre É que Todos pescarão Além do limite Do mar Dos peixes Se reproduzirem E então Aquela Comunidade Vai se extinguir Nós tendemos A pescar Mais do que Os peixes Conseguem se reproduzir Então O fato é que Este é um mercado De bem público Precisa ser regulado E hoje já existe Tá certo Na época de Reprodução Existe um auxílio Aos pescadores De tal forma que Não se acabe Com a população De peixes Então é um caso Típico de bens públicos Estão disponíveis a todos Todos podem explorar E se não houver Regras Serão mal exploradas Um outro caso De bem público São aqueles Que não geram Interesse econômico E portanto Não seriam Fornecidos Por agentes privados É um caso Típico de Mercado Em que Existem Os chamados Free riders Iluminação pública Iluminação pública É um serviço Que a sociedade Precisa No entanto Eu não tenho Como pagar Diretamente A iluminação Pública Porque eu vou pagar O que eu Exatamente vou pagar Vou pagar a luz Que está na minha rua Na porta da minha casa Ou não Vou pagar a luz Que está na porta Da minha casa E na escola E na escola Das minhas filhas É difícil De você Vincular O serviço Ao usuário Então se não houver Uma regulação Uma Consolidação Desse mercado Pelo poder público É o típico caso Em que esse serviço Não seria prestado Por nenhuma empresa Por uma incompatibilidade Entre geração De receitas Então é um outro Caso de bem público Que necessita Da ação Do Estado Para Que ele seja Prestado A sociedade Um outro tipo De falha De mercado São as Externalidades Externalidades Ocorrem Quando Existem Efeitos Indiretos De uma Determinada Atividade Elas podem ser Positivas Ou podem ser Negativas Eu trouxe aqui Exemplos Um exemplo De cada um O saneamento Tem externalidades Positivas Que a gente chama Quando Uma empresa De saneamento Constrói as redes De coleta De esgoto Passa a coletar O esgoto Isso gera Uma chamada Externalidade Positiva Para a saúde Pública A população Passa A não ficar Doente Passa a não Pisar no esgoto Diretamente Então Essa é uma Externalidade Que não é Exatamente A coleta Do esgoto Mas é muito Benéfica Para a sociedade Então Nesses casos Existe O Estado Deve intervir Para que esse Serviço Seja prestado Obrigatoriamente De alguma Forma Para que Gere Essas externalidades Positivas Da mesma Forma Existem Externalidades Negativas E aí O maior Exemplo É a atividade De mineração Em que você Tem uma Mineradora Extraindo Porções Grandes De terra Movimento Movimentando Partes importantes Regras ambientais Mercado 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 de capitais É típico De assimetria De informação Quando eu vou Na bolsa De valores E compro Uma ação De uma empresa Compro Uma ação Por exemplo Da Petrobras É A quantidade De informação Que eu tenho É muito menor Do que a empresa Tem Né Então Para 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 Regular Essa assimetria De informações Nós temos a CVM Aí a sigla Saiu Errado O papel Da CVM É justamente Garantir Que A simetria De informação Entre Aquela parte Que detém A informação E a parte Fraca Seja compatível Não seja Tão grande Então É um regulador De novo Não é de preços Não é de Fiscalização Não é de Regras De meio ambiente Mas sim De redução De assimetria De informações Eu quero que Quem compra Uma ação No Ibovespa Na Bovespa Tenha informações Suficientes Daquela parte Que vende a ação Vende na Forma primária Na oferta primária Então Essa é a CVM É um regulador Que basicamente Tem essa função De redução Da assimetria De informações Tem outras funções Também Mas essa é Talvez a principal Delas Um outro mercado Super interessante De assimetria De informações É o mercado De carros Usados Esse É um mercado Muito usado Em cursos De economia Porque basicamente Se você vai Comprar um carro Usado A informação Que você tem Normalmente Sobre aquele carro É muito menor Do que a informação Que o vendedor Tem Então é um mercado Super complicado Você vai num Feirão Lá E claro O vendedor Te fala Olha Esse aqui Tá zerado Nunca bateu Nunca deu problema E você não tem A menor condição De ali Em 30 40 minutos Olhando o carro Saber Ter tanta informação Quanto O vendedor De carros O fato é que O mercado De carros usados Não é regulado Não tem regras Você vai E se arrisca Então é um típico Mercado De assimetria De informações Mas esse não é Regulado Esse é privado O quarto exemplo De assimetria É o poder de mercado Ou aí Condutas Anticompetitivas A gente já viu Um pouquinho Basicamente É quando existe Capacidade De um agente Ou mais De alterar As condições De concorrência De um determinado mercado Quando uma empresa Só consegue Por exemplo Influenciar O valor Do preço Consegue influenciar O preço Dos bens Em um determinado mercado Ou ainda Quando se une A outras empresas Em condutas Anticompetitivas Aí pode ser Um dumping Ou pode ser Um cartel Esse tipo De atuação E aí Então a gente Tem a regulação De mercados Aí basicamente No Brasil É o CAD Restringindo O poder de mercado E restringindo Condutas Anticompetitivas E finalmente O nosso caso De interesse Aqui da aula É o monopólio natural Que a gente já falou Bastante E essa falha De mercado A gente soluciona Atribuindo A apenas um Produtor E regulando O seu comportamento Econômico Eu vou Hoje Os modelos Que eu vou falar São basicamente Para regular Esta última Hipótese Do monopólio natural Como vocês viram Existem reguladores De diversas Naturezas Existe a CVM Com a simetria De informação Existe o CAD Com Estrutura de concorrência Em um determinado Mercado Existem Agências Ambientais Regulando Externalidades Negativas Como degradação No meio ambiente Então existem Diversos tipos De reguladores Eu vou focar Em reguladores Econômicos Que tratam Do nosso último Caso Do monopólio natural Todo regulador Ele está sujeito A uma pirâmide Aqui Esse gráfico É bastante utilizado Quando se fala De reguladores Porque o regulador Ele está no meio De uma relação De forças Que normalmente Envolve Três partes Os usuários São aqueles Eles que demandam Os serviços E eles querem Basicamente Modicidade tarifária Querem pagar pouco Por serviços De qualidade E tem seus direitos Esses são os usuários Na outra ponta Tem o governo O governo Ele é importante O poder público Ele é responsável Por políticas públicas E ele tem Interesses estratégicos Interesses estratégicos Às vezes Olhando para si próprio Tá certo Vamos lembrar Que associado Ao poder público Tem naturalmente Um ciclo Por exemplo Eleitoral Então nem sempre É interessante Ao governo Um aumento tarifário Por exemplo Então o regulador Tem que lidar com isso Na outra ponta Na última ponta Tem os prestadores De serviços Cujos interesses São lucro Sempre Maximizar Seus lucros Cumprir Os contratos E ter regras E ter regras Claras E estáveis Para que ele possa Prestar o serviço Sem correr Grandes riscos Então o regulador Está no centro Destes três Agentes E ele deve Equilibrar Estas Forças Cada um Com o seu próprio Interesse A regulação Ela surgiu Nos Estados Unidos Há muito tempo Atrás Justamente Por conta De Dos interesses Desequilibrados Entre essas Três Partes O que ocorria Era que Em um determinado Ciclo Eleitoral O poder público Mantinha tarifas Excessivamente Baixas Os prestadores De serviços Não tinham A remuneração Adequada E quebravam E aí Os usuários Ficavam Sem os serviços Adequados Num ciclo Seguinte A situação Se invertia E aí Os prestadores De serviços Tinham Uma remuneração Excessiva E os usuários Ficavam Descontentes Porque não havia Modicidade tarifária Esse ciclo Vinha se repetindo Até que Alguém pensou Vamos achar Um agente Independente Destes três Que possa fazer O equilíbrio Entre essas forças E que não esteja Sujeito A ciclos Políticos Então daí Que surgiu A regulação Historicamente E basicamente A função do regulador É ficar nesse centro Vejam que o papel De regulador É super difícil Ele é odiado Por todos Ele é odiado Pelos usuários Que acham Que as tarifas Estão caras Ele é odiado Pelo governo Que acha Que o regulador Não está contribuindo Para ele ser reeleito E ele é odiado Pelos prestadores De serviços Que acham Que as tarifas Estão baixas E a sua remuneração Não está adequada Então a função De regulador Realmente nós temos Que respeitar Porque é uma função De conflito Ele constantemente Está em conflito Com várias partes Da sociedade Como a gente viu A regulação Ela pode atuar De várias formas Eu trouxe aqui Um pouco A árvore Que nós vamos Nos concentrar Hoje A regulação Ela pode ser estrutural Ou comportamento Das entidades Aqui estrutural É o que eu estou Chamando de leis Decretos Tudo que Regulamenta A formação Do mercado Dada esta Configuração De mercado Nós temos A regulação Que vai olhar Para o comportamento Das entidades Aí o CAD Vai olhar Por exemplo O comportamento Das entidades Em mercados Competitivos E os reguladores De infraestrutura Vão olhar O comportamento Das entidades No monopólio natural Essa regulação Ela ainda se divide Em regulação Econômica E regulação Da qualidade Dos serviços Se a gente for Lá na ANEL Se a gente for Na ARCESP Ou qualquer regulador De infraestrutura A gente vai ver Que eles lidam Normalmente Com dois Duas Dimensões A regulação Econômica Que busca Definir Preços E a regulação Da qualidade Que busca Definir A qualidade Da prestação Dos serviços Pela Concessionária A estrutura De regulação Ela pode variar Bastante De setor Para setor Eu trouxe aqui Três exemplos Não vou passar Em detalhes Por esse slide Ele é muito Complexo Tem muita informação Eu só queria Chamar atenção Pelas diferentes Estruturas Em que Os mercados São organizados Eu trouxe aqui Um exemplo De energia Gás canalizado E saneamento Olhando aqui Cinco dimensões Primeiro Poder concedente Poder concedente Na energia elétrica É a união Pessoal Gostaria de pedir Para todos Que desliguem O áudio Por gentileza Obrigado Então o poder Concedente Na energia elétrica É a união No gás canalizado São os estados E no saneamento São os municípios É aquele O ente público Responsável Em última instância Pelos serviços A serem prestados O planejamento Também varia Na energia elétrica É a união Por meio de vários Órgãos Aqui Da união No gás canalizado É o estado E no saneamento Ele é pulverizado Nos diversos Poderes concedentes Significa que Ora pode ser Municípios Ora pode ser O próprio estado Quem elabora E firma Contratos Na energia elétrica É o regulador A ANEL No gás canalizado É o regulador A ARCESP E no saneamento É o poder concedente Então de novo Municípios Ou estados A regulação Da energia elétrica É da ANEL Um regulador Só Para todo o Brasil Portanto O gás canalizado São os reguladores Estaduais Portanto Diversos reguladores E no saneamento É municipal Aí então Podem ser Milhares de reguladores E a fiscalização Segue mais A regulação Então notem que A estrutura De cada setor Varia Tremendamente Tem um slide Interessante Que olha A comparação Da estrutura Do setor De energia elétrica Com o de saneamento Setor de energia elétrica No Brasil Nós temos A política pública Única Que é da União Nós temos Um regulador único Que é a ANEL E que tem Poderes do titular Por exemplo De regulamentação Regulação E até assinar contratos Nós temos Um mercado pulverizado Entre diversos Atores do setor Então nós temos Uma centena De empresas De produção De energia De transmissão De energia De distribuição E nós temos Uma estrutura Definida Para cada etapa Do serviço Geração Transmissão E distribuição O setor De saneamento É o contrário É uma pirâmide Invertida Nós temos Uma política pública Fragmentada E indefinida O que quer dizer isso? Quer dizer que O planejamento Do setor Está na mão De milhares De municípios E que tem Na sua grande maioria Pouca condição Poucas condições De fazer o planejamento Fazer a política Pública Do setor Nós temos Diferente de um regulador Só que é anel Nós temos Múltiplos reguladores Eu Que eu tenho conhecimento São por volta De 60 70 reguladores De saneamento No Brasil E podem ser Muito mais Porque cada município Pode ter O seu próprio regulador O mercado É concentrado Muito concentrado Na mão de empresas Estaduais Diferente de um mercado Pulverizado De energia elétrica Nós temos Uma concentração Enorme Na mão de Empresas estaduais E nós temos Uma cadeia Totalmente integrada Então de novo Para mostrar Que os desafios De cada setor Podem ser variados E curiosamente O setor De energia elétrica No Brasil Aparenta ser Muito mais Desenvolvido Que o setor De saneamento Se você pegar Os índices Do setor De saneamento Eles são terríveis Nós temos Quase metade Da população Sem acesso A coleta De esgoto Ainda Energia elétrica A gente pode ter Problemas pontuais Mas de forma geral É um mercado Que se organizou Muito melhor Do que o saneamento Falando um pouquinho Agora sobre Estrutura De um regulador Eu trouxe Quatro características Fundamentais De um regulador O primeiro Independência decisória Um regulador Tem que ser capaz Se vocês Recordem Se recordam Daquele triângulo Que mostramos Um regulador Tem que ser capaz De tomar Suas próprias Decisões Independentemente Dos ciclos Políticos Se ele ficar Atrelado A ciclos Políticos Ele perdeu Sua finalidade Ele não vai Desempenhar Suas funções De forma Correta Da mesma forma Independência Financeira Eu não sei Como está hoje Mas até um tempo Atrás A ANEL Por exemplo Ficava Submetida A decisões Financeiras Da União A União Tinha a capacidade De contingenciar As verbas De regulação Recolhidas Pela ANEL O que significa De certa forma Que se a União Quiser Manhetar Impedir Que o regulador Funcione Ele consegue E de fato Conseguiam Por meio Da restrição Financeira ANEL Eles contingenciavam Grande parte Do orçamento Da agência De tal forma Que ela ficava Quase que incapacitada De fazer a regulação Corretamente Foi um trabalho Que eu fiz Há algum tempo Atrás Eu não sei Exatamente Como está hoje Mas isso É uma realidade Existem já As agências Muitas agências Estaduais Nasceram De forma Mais estruturada De tal forma Que as leis Que as criaram Concedem Na própria lei Independência Decisória Independência Financeira Algumas Amarras São difíceis Desde serem Liberadas Então Um caso Por exemplo Na Arcesp De São Paulo É um regulador A Arcesp É o regulador De saneamento E energia Do estado De São Paulo Ela foi criada Com independências Decisória E financeira Na lei Na lei Na lei Que a criou No entanto Algumas regras Não conseguem Ser Suprimidas Suplantadas E um exemplo Disso É concurso público Quando a Arcesp Estava se estruturando Já há alguns anos Ela dependia Do governo Para aprovar Os seus concursos Públicos E contratar Servidores Bom Durante um longo Tempo A agência Não conseguiu Se estruturar Por conta Da não aprovação Dos concursos Ou por conta De uma demora Na aprovação De concursos públicos Para que a agência Contratasse Seus quadros Então vejam Que mesmo Com a lei Que a criou Garantindo independência De todas as naturezas Ainda existem Algumas amarras Que nós ainda Não conseguimos Soltar Duas outras Características Fundamentais Para que a agência Consiga Cumprir seu papel São A forma Como seus diretores São eleitos E a estabilidade Dos seus diretores De novo No sentido De que O corpo técnico E o corpo diretivo Das agências Tenham Independência Suficiente Do governo Que está ali Naquele momento Para que tome Decisões técnicas E não vinculadas Ao processo eleitoral Então na hora De criar uma agência Essas são quatro Características Fundamentais A serem pensadas Por fim Nessa sessão Eu trouxe aqui A estrutura Uma estrutura Específica Do regulador Do estado De São Paulo Que mostra Bem Como os reguladores Têm se Estruturado São basicamente Cinco diretorias Embaixo de um diretor Presidente O diretor Presidente Normalmente É eleito Entre os cinco Diretores Então aqui Um deles Acumula O cargo De diretor E de diretor Presidente Essa agência Em particular Ela regula Três mercados De energia Então tem uma Diretoria específica De energia Regula o gás Canalizado No estado De São Paulo E regula o saneamento No estado De São Paulo A regulação de energia Como eu disse lá atrás Ela é centralizada Ela é da ANEL Portanto da União Então Aqui existe apenas Uma delegação A ARCESP Em São Paulo Recebe delegações Específicas Do regulador ANEL Para atuar Na regulação De energia elétrica No estado De São Paulo E é muito mais Associado A fiscalização Do que Regulação Propriamente dito Toda a definição De preços A regulação econômica Que é feito Na ANEL Portanto centralizado E o que é Delegado A ARCESP A agência estadual É muito mais A fiscalização Dos contratos De energia No estado Além dessas Três diretorias Operacionais A gente tem A diretoria Econômico-financeira Que fica encarregada De fazer Análises econômicas E As revisões Tarifárias E a diretoria De relações Institucionais Que gerencia E convênios Em relação Com usuários Comunicação Contratos E outras coisas Mais Bom Além Dessa estrutura Executiva Nós temos Aqui dois Conselhos Conselho de orientação De saneamento E conselho de orientação De energia Esses dois Conselhos Eles foram Criados De forma Deliberativa Eles tinham Funções Deliberativas Então Um exemplo Era Se a agência Multasse Uma concessionária Essa concessionária Podia recorrer A esses conselhos E Esses conselhos Poderiam Revisar Ou poderiam Reformular Esse processo De multa E sanção Com o tempo Esse processo Acabou se mostrando Ineficiente Ele tornou-se Excessivamente Burocrático Com as concessionárias Atuando Junto aos conselhos Para Um pouco Dificultar A ação executiva Da agência Então esses conselhos Hoje eles foram Modificados E eles são muito mais Consultivos Eles têm Participação De uma série De agentes Da sociedade Então tem Por exemplo O PROCON De defesa Da concorrência Ele tem Sindicatos Tem representantes Da própria agência E tem representantes Das concessionárias Mas hoje Eles têm função Consultiva E não mais Deliberativa Muito bem Faço uma breve Pausa aqui Para tomar uma água E abrir Para eventuais Perguntas Para passarmos Antes de passarmos Para a nossa Terceira parte Da aula Bom dia Tudo bem Meu nome é Raíssa Se você tiver tempo Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre os pontos Positivos e negativos Quando o próprio Regulador A própria agência Assina o contrato E às vezes Ela se confunde Com o poder concedente O que isso tem De benéfico E maléfico Por favor Não Legal Ótimo ponto Eu acho Raíssa Que tem Duas questões Uma positiva E uma negativa Começo Pela positiva Normalmente O que a gente Tem visto É que Os reguladores Eles O que a gente Tem visto E qual é o propósito Deles é Que eles Desenvolvam Capacidades técnicas Mais perenes Do que O poder público Sabe O poder público Ele está Muitas vezes Com alterações Que A capacitação Se perde Ao contrário Ao contrário Dos reguladores Que tendem A ser Instituições Um pouco Mais Estáveis Então Isso dá Os reguladores A capacidade De Elaborar Contratos Que podem ser Melhor Formulados Em relação Ao poder público A teoria É essa Então Do ponto de vista Técnico De elaboração De contratos Eu diria Que há ganhos Quando a gente Passa Para O regulador Assinar Os contratos Eu no entanto Não gosto Mesmo Dada Essa Potencial Potencial Ganho Eu não gosto Dessa solução Eu acho Que Aquela Pirâmide Que eu mostrei Ela é muito Emblemática Da função Do regulador Ele tem Uma função Primordial Que é de Equilibrar Interesses Entre usuários Governo E prestador De serviços A hora Que a gente Aproxima O regulador De uma Das pontas Eu No meu Entendimento Ele está Um pouco Perdendo A Uma característica Essencial Que é de Isenção Dessa Desse Desse Equilíbrio No estado De São Paulo Especificamente No setor De saneamento Nós tivemos Bastante Essa discussão Em determinado Momento O regulador Apoiou O poder público De determinados Municípios Porque eram Excessivamente Pequenos O saneamento Em particular É um setor Problemático Porque você tem Municípios Muito pequenos Com uma capacidade Técnica Bastante Reduzido De tal forma Que o equilíbrio De poderes Aí Pensando Agora Na Concessionária Ou na potencial Concessionária E o poder público O equilíbrio Ali era muito Complicado Você tinha uma Concessionária Com muito Poder Muito Conhecimento E um município Pequeno Por vezes Com mil Mil habitantes Cinco mil habitantes Sem capacitação Técnica Então Este equilíbrio Na hora de Negociar um Contrato Estava complicado E aí O regulador Apoiou O município Na elaboração E negociação Do contrato Nesse caso Eu entendo Como positivo Porque aí Ele trouxe Um pouco De balanço De poderes Agora Quando você Pega municípios Mais estruturados Ou mesmo O estado Que tem Corpos técnicos Capacitados Aí não é o caso Aí eu prefiro Que o regulador Se distancie A negociação Se dá Entre Poder público E concessionárias Essas duas Esses dois agentes É que vão Negociar Para entrar Num acordo Caberá então Ao regulador Obedecer Obedecer É uma palavra Ruim Mas Cumprir Cumprir Aquele contrato Aquele pacto Entre poder Concedente E prestador De serviços Eu acho Que no geral No geral Eu prefiro Essa solução Lembrando Que Muitas vezes O A política Pública Ela Muitas vezes Não Sempre A política pública Tem que vir Do poder público O regulador Muitas vezes Não tem Essa Capacidade De atuar Substituindo A política Pública Então Resumindo Aqui A sua Pergunta De forma Geral Eu prefiro Que não Seja o Regulador Eu prefiro Que seja O poder Público E o Regulador Na sua Função Que é Cumprir O que Foi Pactuado Entre as partes Tá ótimo Obrigada Sofia Tem também Uma questão Bom dia Gente Tudo bem É mais ou menos Nessa lógica Levantada Pela Raíssa Mas é mais trazendo Para o caso Do estado de Minas Gerais Porque nós não Temos essa Entidade Esse Regulador Presente No caso A diretoria Que é o próprio Poder concedente Que faz esse papel De regulador Nós deveríamos Talvez Terceirizar O serviço Ou Tentar Criar Esse arcabouço Mas o que eu acredito Tendo em vista A situação Do estado De vários outros Estados Do país É muito difícil A gente criar Uma nova estrutura Com novas pessoas Porque é um custo Muito alto Então nessa situação O que é bom Para tentar Diferenciar O poder Concedente Da figura Do regulador Em uma Mesma equipe É Ótima Ótima Pergunta É Vejo Acho que Faz parte Um pouco Da transição Eu não falei Muito sobre isso Mas A teoria De regulação Ela Vem junto Com um pouco Da transição Da forma Como o estado Atua E aí Estado É entendido Como poder Público Não Um estado Específico O Brasil Está passando Mesmo que Tardiamente Por um processo Em que Se acreditava Que o estado Tinha que prover Diretamente Os serviços Para um estado Que É Ouve a privatização Ouve a delegação PDP Concessão Não importa muito O formato Mas é um estado Que Menos Provem Diretamente Os serviços E mais Regula A prestação De serviços Essa é a teoria Mais geral E que Alguns países Já passaram Por esse ciclo E o Brasil Vem Passando Mais recentemente No meu entendimento Para que esse ciclo Seja De fato Um sucesso Para que ele Tenha êxito Eu defendo Que Sim A gente Precisa Caminhar Para criar A figura Dos entes Reguladores Essencialmente Para a gente Não replicar Para o Brasil Não replicar O que foi Aquela história Que eu contei Dos Estados Unidos Tá certo Você Inevitavelmente Quando você Tem as funções De política pública Irregulação Irregulação Tentar Tentar capturar Tentar capturar Ao máximo Os conceitos De regulação E aplicá-los Dentro Do Do agente político E o que seria Isso Seria por exemplo Você trazer Alguns princípios De regulação Como Transparência Previsibilidade E tecnicidade E tecnicidade Ora Então agora A partir de hoje Para Eu definir Tarifas Seja de Do estádio Que a gente comentou Seja de transportes Públicos Seja de Rodovias O que quer que seja A partir de hoje Eu vou passar A Produzir Um arcabouço Técnico E público Que vai Regrar Que vai Modelar Como o agente político Vai se comportar Em relação A aqueles serviços Então por exemplo São notas técnicas Na prática O que que seria Notas técnicas Bom Então Custo de capital Qual é o custo De capital Que O estado De Minas Gerais Vai Remunerar As concessionárias Bom Vamos estabelecer Uma metodologia Clara E vamos publicá-la Pronto Agora a partir de hoje Então o custo De capital É tratado Daquela forma Então eu Mimetizei Um pouco O comportamento Do regulador Independente Estabelecendo Regras Que Restringem Um pouco O comportamento Mais cíclico Do poder público E levam Esse poder público Para um comportamento Mais técnico Bom Então a partir Desse momento Em que eu tenho O arcabouço técnico Definido Público E até discutido Com sociedade E concessionárias Passa a ser Mais difícil Para esse agente Público Violar Estas Regres Passa a ser Mais difícil Por exemplo O poder público Não dar um reajuste Tarifário De tal magnitude Sendo que A metodologia Está Especificada Pública Fica discutida E consolidada Então a minha Resposta mais direta Seria essa Eu acho que a gente Precisa Trazer Para as nossas Equipes O comportamento Típico do regulador E aí transparência Previsibilidade E tecnicidade Previsibilidade É um pouco Isso que eu falei Você tem Públicas E discutidas As regras Pelas quais O poder público Regula Os serviços Bom dia Desculpa Bom dia Meu nome é Terezinha Tá E eu Também gostaria de saber E quando Essas regras Da regulação Elas não estão Essa metodologia Elas não estão Explícitas Tipo assim A gente não tem Acesso Mais ou menos A esses cálculos Como fazer isso? Não tenho certeza Se eu entendi A pergunta Terezinha Mas Aqui eu acho Que o poder público Em última instância É responsável Pelos cálculos Tá Então Quer dizer Caberia As nossas secretarias Os nossos Órgãos técnicos Produzirem As metodologias E aí De novo Pensando Num processo Regulatório Como é que Como é que Acontece Numa agência Reguladora É A agência Reguladora Produz Textos Produz Notas técnicas Conceitos É Discute Com a sociedade Então Publica É No seu site Chama Consultas Públicas Discute Aqueles conceitos Com a sociedade Incorpora Aqueles que Acha Que são Benéficos E Produz Uma nota Técnica Final Então Por exemplo Reajuste Das tarifas De ônibus Eu produzo Uma nota Técnica Que estabelece Os conceitos Como eu Calculo Custos Tá Eu tô dando A aula Desculpem Senhores Então Impresso Um documento Meu filho Bom Sim Como você Tava Falando Produz Uma Nota Técnica Que recompõe Os custos E quando O contrato Ele já está Em andamento Digamos Ele está Em fase De avaliação Se esse Contrato Está Condizente Se essa Metodologia Ela atende Se os Indicadores Que foram Feitos No início Lá do Contrato Digamos Assim Não Refletem Para quem Está Para o Usuário A realidade Como que eu Deveria proceder Nesse caso Ah legal Ótimo Ótimo Bom Aí a gente Tem Duas situações Eu acho Que a situação Minha resposta Direta a você É o seguinte A regulação Ela atua De forma Geral De forma Geral Quero bem Pontuar isso Ela atua De forma Residual Aos Contratos A palavra Residual Aqui Quer dizer O seguinte Todas As regras Que forem Definidas Por meio De contratos Devem Ser seguidas Devem Pautar O comportamento Do regulador O regulador Não pode Inovar Em relação As regras Contratuais Isso serve Veja Para o regulador Seja ele Uma autarquia Independente Etc Ou seja O regulador Uma secretaria Um órgão Da secretaria O que quer que seja Regras Contratuais Estão dadas E esse regulador Não pode Violá-las Então você tem Muitas vezes Contratos Que por exemplo Definem As tarifas E definem Como as tarifas São reajustadas Ao longo do tempo Aí não cabe Ao regulador Calcular nada Cabe ao regulador Aplicar as regras Que estão Pré-definidas No contrato Esse princípio Eu acho que É o que rege A atuação Do regulador Não cabe a ele Inovar Tá Mas Sim Aí nesse caso Não cabe inovar Como eu falei O contrato Em andamento Mas no caso Assim por exemplo Que seja Quase que Digamos Muito difícil Você Aferir Essa Fazer Essa avaliação Sobre esse contrato Esse contrato Por exemplo Os índices Que foram Utilizados Para fazer A avaliação Desses contratos Eles sempre A concessionária Vai estar sempre De boa Vai estar sempre Ok Não tem jeito De a gente mudar Eu sei que É difícil Aliás Impossível Respeitando A lei dos contratos Você mudar Um contrato Com o jogo Em andamento Mas não teria Um outro Uma outra forma Assim de Como a gente Porque digamos Assim por exemplo Se fosse uma Companhia aérea Ah Eu vou 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 ver Quantos Quantas viagens Essa companhia Fez por ano Quantos quilômetros Ela rodou Aí O A pessoa Que não está Satisfeita Vai lá Faz uma reclamação A outra vai A outra vai Ou seja Ela voou 50 mil quilômetros Ao longo de um ano E tiveram 30 mil reclamações Então na hora Que você for usar Esse parâmetro Para fazer Essa aferição Esse parâmetro Vai dar 0,00,001 E a concessionária Sempre vai estar Super bem Entendeu? Entendi Entendi Quer dizer Aí é um tema Eu acho que até A gente vai falar Viu Terezinha Num próximo Workshop Que são casos De contratos Obsoletos Ou por vezes Contratos Que não foram Idealmente Formulados Na sua origem E que portanto Tornam A Atuação Da concessionária Não otimizada Esse é um caso Particular Por isso que eu quis Primeiro Lhe dizer O conceito Que eu acredito Que de forma Mais geral É o seguinte Não cabe ao regulador Inovar Em relação ao que Há no contrato Primeiro Segundo ponto O regulador O regulador Tem sim A capacidade De Adicionar Ao contrato Aquilo que for Necessário Para regulá-lo Portanto Que não Inove Em relação As causas Contratuais Então Te dando Um exemplo Clássico Os contratos De saneamento Do estado De São Paulo Não falam Nada Sobre Indicadores Específicos De qualidade De serviço Por exemplo Se um determinado Cliente Fizer Um pedido De nova Ligação De água Eu não posso Levar 40 50 dias Para fazer Essa ligação Então Esse é Um indicador Importante Tempo Que a concessionária Leva Para atender A um novo Pedido De ligação De água Esse indicador Não tem Nenhum Contrato Que Com a concessionária Do estado De São Paulo Então O que Que o regulador Fez Ele Dentro Da regulação Econômica Ele falou Olha Concessionária A sua tarifa Agora A partir De hoje Será Influenciada Por um índice De qualidade Que eu vou Medir Que é o seguinte Tempo Médio Que você Atende As ligações De água Se você Passar Do tempo Médio Que eu Vou Regulamentar Não está No contrato Eu vou Regulamentar Vou dizer Você tem Sete dias Então Se a sua Média Passar De sete Dias Você será Penalizada Na sua Tarifa Se você Reduzir De cinco Dias Você será Beneficiado Na sua Tarifa Então Esse É um Típico Típico De uma Regra Residual Ela não Está no Contrato O contrato Não veda Este tipo De atuação Do regulador E portanto Ele conseguiu Trazer Para dentro Do contrato Uma regra Nova Não estou Dizendo que é Fácil Porque os Contratos De planeamento Eles são Um pouco Mais abertos Do que Contratos Por exemplo De PPPs Os contratos De PPPs Normalmente São um pouquinho Mais fechados Então aí A gente Precisaria Entrar Por uma Outra Vertente Que não É do Regulador E sim Do poder Concedente O regulador Não tem Poder De mudar Contratos Mas o Poder Concedente Eventualmente Tem O poder Concedente Poderia Aditivar Essas Cláusulas Assim Digamos Assim Sem dúvida Essa seria Uma solução O poder Concedente Poderia Tentar Fazer Um Aditamento Muito Pautado Pelo interesse Público Olha Como está O contrato Se tornou Por exemplo Se tornou Obsoleto Os contratos De infraestrutura Por vezes São muito Longos 30 anos 40 anos Um contrato Firmado Há 20 Anos Atrás Sequer Trazia Muitos deles Sequer Trazem Conceitos De regulação Então São contratos Obsoletos Que por vezes Não estão Atendendo Ao máximo O interesse Público Então Cabe sim Ao poder Concedente Fazer Essa análise E propor Um aditamento Essa mudança Depende do poder Concedente Nós não estamos Mais falando De regulador E sim De uma relação Jurídica Entre poder Concedente E concessionária Isso Eu acho Que eu No início Eu expressei errado Realmente Era o poder Concedente Que eu queria Falar Porque no caso O poder Concedente É o mesmo Órgão Regulador Então Foi por isso Que ficou Para mim Essa dúvida Muito grande Mas ela Foi muito Bem respondida Eu gostei Muito Da sua Resposta Muito Obrigada Agora vamos Seguir o curso Sem mais Delongas Como você Mesmo Fala Obrigada Gente Eu vou Propor o Seguinte As Ações Foram Muito Boas Eu acabei Levando Um pouquinho Mais De tempo Aqui Na primeira Parte Da Da Nossa Aula Com Micro Economia Aí Recorro Ao Tomás Também Que está Nos acompanhando Existe Uma Terceira Parte Da aula Que é Bastante Interessante Que eu Vou Falar Sobre Modelos De Regulação É Basicamente A Consolidação De tudo Que nós Vimos Um Pouco De Micro Economia Um Pouco De Estruturas De Mercado Como Os Reguladores Devem Atuar Mas Na Prática Que modelos Eles Utilizam Para A Regulação Econômica Para Essa Parte A gente Não Faz Aqui Em 10 15 Minutos Que Nos Restam Então Aí Eu Pediria Talvez Uma Orientação Do Tomás Minha Proposta É Nós Temos Mais Um Workshop Que está Planejado Para Falarmos De Reequilíbrio Contratual E Analisar No caso Prático De Reequilíbrio Então Talvez Faça Sentido A gente Deixar Essa Parte Para O Começo Do Próximo Workshop E Aí Então Eu falo Com um Pouco Mais De Calma Sobre Modelos De Regulação Conceitos Gerais Custo Dos Serviços É Uma Forma De Regular Falo Um Pouco Sobre Price Cap Falo Do Que Aqui O Tema A gente Começou A tratar Um Pouquinho Regulação Por Contrato E Outras Formas De Regulação Como Regulação Sunshine O LS E Outros Modelos De Regulação Mais Avançados Acho Que Não Faz Sentido A Gente Tratar Dessa Questão De Forma Tão Celere Quanto Eu Precisaria Aqui Para A gente Não Passar Excessivamente Então Eu Queria Talvez Abrir A Perguntas Aqui Das Nossas Duas Primeiras Partes E Temo Que A gente Terá Que Voltar A Esse Tema Só No Nosso Próximo Workshop Thomas Parece Adequado Assim Não Sei Se Ele Está Aqui Com Eu Estou Aqui Sim Flávio Eu Acho Que Sim Acho Que Vale A Gente Para A Gente A Gente Pode Pensar No Próximo Workshop De repente Começar Um Pouquinho Mais Cedo Ao Invés De Duas Horas Pensar Em Duas Horas E Meia Ou A Gente Reprogramar Um Pouquinho Para Poder Dar Tempo De Cobrir Isso E A Gente A A Justa Isso Na Próxima Agenda Mas Sem Impactar Na Agenda De Todo Mundo De Hoje Que Já Está Definida Temos A Programação Para Encerrar Daqui A Pouquinho Legal E Tem Também A A A A Tarde Quer dizer Se A Ampliar Aqui 40 50 Minutos Acho Que Vai Carregar Um Pouco De Mais O Pessoal Nós Já Estamos Com Duas Horas De A A De Fato Não Vale A Pena A Prolongar Tanto A Sessão Agora Talvez A Gente Possa As Perguntas Estavam Super Interessantes Talvez A 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 Que Que É Super Relacionado A A Nossa Nosso Próximo Tópico De Regulação Econômica Se Alguém quiser Comentar Um Pouco Como Que Estão Estruturados Em Termos De Regulação Nos Vários Setores Aí Então Bom dia Pessoal Tudo Bem Queria Aproveitar Enquanto Se tiver Mais Alguém Quiser Fazer Alguma Pergunta Bom dia Thomas Bom dia Flávio Tudo Bem Estou Aqui Na Parte Da Organização Como A maioria De Vocês Participou Do Workshop Na Semana Passada Foi Mais Fácil Para Eu Poder Identificar O Nome E O E E E Tem Três Pessoas Que Estão Presentes Aqui Hoje Que Eu ainda Não Consegui Identificar E como A gente Tem Alguns Convidados Externos Inclusive Do TCE Eu não sei Se são Pessoas De Outros Orgos Eu queria Pedir Que Se Manifestassem Aqui No Chat Por Favor Com O E-mail De Vocês Beatriz Nery Cândido De Oliveira Júlia Silveira Penelo Cardoso E Shirley Do DR Se Vocês Puderem Se Manifestar No Chat Por Favor Confirmando O Nome Completo E-mail Eu Agradeço É Esse O Recado Thomas Pode Cá Vontade Flávio Também Flávio Eu Tenho Uma Pergunta Eu Vi Que Numa Das Partes Da Apresentação Você Mostrou Aquela Aquelas Duas Pirâmides Em Relação Ao Setor Elétrico De Saneamento E Por Conta Disso Queria Que Você Comentasse Um Pouco Qual Que São As Impressões Em Relação Ao Novo Marco De Saneamento Quais Que Enfim Foram As Principais Mudanças Propostas Sua Opinião Sobre Elas Você Acha Que Realmente Agora Com Esse Novo Marco De Saneamento A Conseguir Superar Esses Problemas Que Estão Identificados Na Pirâmide Você Acha Que A Gente Vai Conseguir Solucionar Eles Nossa Ótima Pergunta Olha O Novo Marco Ele É Super Recente Tá Certo A Gente Não Conseguiu Ainda Ver Os Efeitos Práticos Dele Ele Procura Sim Abordar Algumas Questões Estruturais Do Setor Principalmente Quando Eles Estão Propondo Lá A Formação De Blocos Basicamente Você Os Estados Devem Agrupar Municípios Em Regiões Em Que Apenas Um Prestador De Serviço Vai Prestar O Serviço Então Essa Solução Infraestrutura Ela É Bastante Antiga Né Você São Os Bandos Que Eu Comentei Mais Cedo Você Procura Agrupar Regiões Deficitárias Com Equilíbrio Econômico E A Região Deficitária Receba Investimentos E Do Contrário Não Receberia Então A Solução De Bundle Ela É Bastante Utilizada No Mundo E Esse Novo Marco Legal De Saneamento Procurou Trazer Esse Conceito De Você Agrupar Regiões Agrupar Municípios Que Por Vezes São Muito Pequenos E Não Tem Escala Para Ser Uma Prestação De Serviço Super Avitável Então Do Ponto De Vista Conceitual Essa Ideia É Bastante Interessante Inclusive Ela É Decorrente De Uma Discussão Intensa Que Houve Antes Da Aprovação Da Lei Em Que Havia Um Jogo De Poderes Havia Um Havia Posições Opostas Entre As Empresas Privadas E As Empresas Públicas De Saneamento Basicamente As Empresas Públicas Diziam O Seguinte Olha Se Houver Licitação Antes Da Minha Explicação Só Para Vocês Entenderem No Setor De Saneamento Até Pouco Tempo Atrás Era Possível Prestar Os Serviços De Duas Formas Como Decorrência De Uma Licitação Pública Ou No Caso Das Empresas Públicas Estaduais Por Meio De Um Contrato De Programa O Contrato De Programa Não Tinha Licitação Era Uma Negociação Direta Entre O Município E A Empresa Estadual Então Nesse Caso Não Havia Uma Licitação É O Consenso No O Consenso É O Contrato Direto Sem Licitação Estaria Prejudicando O Investimento No Setor Então Havia Muita Pressão Para Que Estabelecesse Licitações Em Todos Os Casos Que Não Fosse Mais Possível Entrar No Serviço De Saneamento Sem Uma Licitação Esse novo Marco Faz Isso A A Partir Do Novo Marco É A Concessão De Saneamento Depende De Licitação Bom Mas aí A Preocupação Das Empresas Estaduais Era o Seguinte Se Eu Fizer Licitação Para Todos Os Casos Os Municípios Superavitários Terão Vários Candidatos Mas Os Municípios Deficitários Ficarão Amíngua Né Nenhuma Empresa Participará As Licitações Deficitárias Então Isso Romperia O Que Hoje As Empresas Estaduais Fazem Que É Agrupar Diversos Municípios Superavitários Deficitários Como Resposta Veio Justamente O Eu Falava Antes Do Conceito De Bundle Então Agora Passa A Ser Uma Função Dos Estados Formarem Essas Regiões Agrupando Municípios Então Do Ponto De Vista Conceitual Eu A Brilhante É Uma Solução Que De Fato A Infraestrutura Usa Telefonia Usa Você Concede Uma Área Superavitária E Uma Deficitária Para A Empresa E Ela Então Se Equilibra Fornecendo Serviços Também Para Uma Área Deficitária Bom Dito Isso Do Ponto De Vista Conceitual Do Ponto De Vista Prático No Saneamento Não Será Tão Simples Implantar Essa Solução Basicamente Porque Você Tem Muitos Municípios Que São Os Poderes Concedentes Atuando De Formas Distintas Tem Alguns Municípios Que Já Tem Contrato Tem Municípios Que Estão Com Empresa Estadual Com Contratos De 30 Anos Tem Municípios Que Prestam Serviços Diretamente Tem Serviços Que Delegaram Via Uma PPP Como Que Você Junta Esses Vários Contratos Numa Só Região Você Por Exemplo Consegue Licitar Os Serviços Numa Região Em Que Um Dos Municípios Tem Um Contrato De 30 Anos O O que Você Faz Você Retoma Esse Contrato A Força E Põe No Pacote Então Do Ponto De Vista Prático Isso Ainda Não Está Bem Delineado Como Se Dará Mas Do Ponto De Vista Teórico A Solução Parece Boa Eu Acho Que O Marco Vai Trazer Boas Oportunidades Eu Acho Que De Qualquer Forma Ele Vai Aumentar A Segurança Do Setor E Vai Atrair Mais Capital Nós Temos Visto Nos Últimos Tempos Algumas Licitações Bastante Grandes A Última Foi A CEDAI No Rio De Janeiro Que Um Pouco Utilizou Esse Conceito Ela Formou Quatro Blocos E Cada Um Dos Blocos Era Composto Por Municípios De Distintas Características Do Ponto De Vista Do Estado Foi Um Sucesso Nós Tivemos Outorgas De Sete Bilhões Cinco Bilhões Para Cada Um Dos Blocos Valores Bastante Altos Curiosamente A Preocupação Do Setor Agora É Que As Outorgas Têm Sido Tão Grandes Que Parece Estar Havendo Uma Em vez De Atração De Capital Para O Setor Parece Estar Havendo Uma Retirada De Capital Do Setor De Saneamento No Meio De Por Na Forma De Outorga Quando Eu Pago 5 6 7 Bilhões Em Outorga Bom Então Aí É Uma Empresa De Saneamento Pagando Ao Estado O Estado Poderá Usá-la De Forma Adequada Não Estou Julgando O mérito Se A Outorga Vai Ser Bem Utilizada Ou Não Mas O Fato É Que Saiu Do Setor De Saneamento 6 Ou 7 Bilhões E Foram Para Outro Setor Da Economia Então Um pouco A Preocupação É Será Que Este Modelo De Pagamento Por Maior Outorga É Adequado De Fato Se Dava Para Pagar Uma Outorga Tão Grande Por Que Não Se Antecipou Investimentos No Próprio Setor De Forma Que A Outorga Se Fosse Menor E A População Tivesse A Universalização Dos Por Que Eu Não Fiz Então Uma Combinação De Antecipar Os Investimentos Na Universalização E Redução De Tarifa Por Que O Usuário Do Serviço De Saneamento Vai Pagar Uma Tarifa Que Permite Uma Outorga De 7 Bilhões Talvez Não Faça Tanto Sentido Então Acho Que Dada Esta Nova Modelagem De Blocos A Modelagem Específica De Como Licitar Os Incentivos Aos Pagamentos De Outorga Ainda Precisam Ser Um Pouco Calibrados Mas Aí Respondendo Só A Pergunta De Forma Objetiva Feitos Esses Ajustes Eu Acho Que O Novo Marco Tende A Trazer Ganhos Para o Setor Sim Ele Aumenta O Interesse Privado No Setor E Isso É Bom De Forma Geral Mais Empresas Querendo Competir Nesse Mercado Melhor Para o Consumidor Mais Dinheiro No Mercado Entendi Obrigado Muito Bom Se Todos Se Não Houver Mais Perguntas Então Já Estamos Aqui Passando Um Pouquinho Do Nosso Horário Eu Queria De novo Me Colocar A Disposição Para Eventuais Discussões Que Possam Surgir Nesse 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 Tema Podem Me Acionar Diretamente Ou Via Tomás E A Gente Pode Fazer Discussões Complementares E Aí A Terceira Parte Da Aula Então Fica Programada Para Nossa Próxima Sessão Faremos Então Modelos De Regulação A gente Emenda Com Outro Tema Super Relacionado Que é Equilíbrio Contratual Falar Um Pouquinho Sobre Fuxo De Caixa Marginal Equilíbrios Adicionar Investimentos A um Contrato Já Existente Outras Formas De Reequilíbrio E De qualquer Forma São temas Super Interligados Então Acho Que Não Há Qualquer Tipo De Prejuízo Tomás Vou Encerrando Por Aqui Passo A Palavra Para Obrigado Flávio Acho Que Alicita Quer Dar Algum Recado Final Aqui Alicita Fazer O Encerramento Da Sessão Quero Sim Tomás Queria te Agradecer Agradecer Ao Flávio Agradecer Aos Nossos Participantes Que Estão Aqui Com A gente Mais Uma Vez Lembrar Todo Mundo Que A próxima Aula Na Parte Da Tarte Vai Ser Sobre Gestão Fiscalização De Contratos Com O Daniel Então Vai Começar Da manhã É a tarde E agradecer Pessoal Desut Que tem sido Muito parceiro Aqui com a gente Então É isso Fechamento Bom almoço A todos Nos vemos Às 14 horas Legal Um abraço A todos E bom almoço Tchau Pessoal Obrigada Pessoal Boa tarde Abraço Pessoal Até mais